Fala pessoal, o professor Henrique Nobre aqui. Vamos continuar a praticar questões para o concurso da Prefeitura de Vacaria. Estamos praticando questões sobre a lei orgânica municipal, para a gente ver como que esse tema pode cair na nossa prova. Questões aqui da nossa portilha digital, com 100 questões, sobre a lei orgânica do município, regime jurídico de servidores, Constituição Federal e também a lei de improbidade administrativa. São as leis aí previstas para todos os cargos deste concurso. Essa portilha digital está na promoção de R$ 59,97 por R$ 39,97. Para quem quiser adquirir, vou deixar o link dela na descrição desse vídeo e também nos comentários. É uma portilha em PDF, enviada aí no seu e-mail ou no WhatsApp. Vocês podem usar pelo computador, pelo celular, ou imprimir para vocês poderem praticar questões. E hoje, pessoal, trouxe aqui uma questão muito cobrada já pela nossa banca. É um tema que cai bastante nos concursos municipais, que é a questão sobre o processo legislativo. A questão 18 da nossa portilha aborda esse tema. Olha o que diz a questão. O processo legislativo compreende a elaboração dele. Em outras palavras, a questão quer saber o que compreende, o que faz parte, o que pertence ao processo legislativo municipal. E aqui nós temos as opções 1, emenda, a lei orgânica, 2, leis ordinárias e, por último, ofícios. E aqui o enunciado da questão. Está correto ou estão corretos? Qual será aqui o nosso gabarito da questão 18? Aqui nessa nossa portila, além das questões, a gente tem a nossa parte azul no final de cada bloco de questão, onde temos aqui gabarito e comentários. Eu quero a questão 18. Já vai me dar aqui o gabarito. E o artigo 36, pessoal, da lei orgânica municipal, responde a questão. Olha o que diz. O processo legislativo compreende a elaboração de, primeiro, as emendas à lei orgânica municipal. Vamos marcar aqui, emendas, a lei orgânica pertencem ao processo legislativo. Emenda à lei orgânica. Nós temos aqui essa opção na questão. Correto? 2. Pertence ao processo legislativo. As leis ordinárias. Leis ordinárias. Nós temos aqui também decretos legislativos. Vamos ver. Não temos aqui decretos legislativos. As resoluções. Não aparece aqui na questão. E, por último, leis complementares. Tudo isso aqui compreende, pertence, fazem parte do processo legislativo do município. Esse pequeno artigo, pessoal, simples assim de ser memorizado. Revisem, tirem imprinte dessa tela. É um tema que cai bastante. Aqui na questão sobre os ofícios, é o item errado. Ofícios não pertencem ao processo legislativo com base ali no nosso artigo. Está correto ou estão corretos? Apenas 1 e 2. A gente fica aqui com o nosso gabarito na letra A. Somente o item 1 e 2 são os itens corretos. Questão 2, 18. E aqui o gabarito na letra A. E deixo aqui para vocês esse artigo. Artigo 36 da Lei Orgânica. E assim, pessoal, nós temos a nossa pochila com autores sem questões sobre essa parte de legislação comum a todos os cargos. As questões aqui de preto para vocês praticarem. E no final de cada bloco de questão, a gente começa aqui com essa parte de azul. Gabarito e comentários. Tem a questão. Aqui o gabarito para vocês corrigirem. E logo em seguida, o artigo de cada questão com alguns destaques para ajudar vocês a memorizarem os principais. Vocês conseguem praticar as questões. E já podem também revisar aqui esses artigos que geralmente são os mais cobrados pela banca. É muito importante vocês lerem, sim, as leis por completo. Lei Orgânica, Regime Jurídico, Lei de Improbidade. E a Constituição Federal são somente alguns artigos. Aqui na Constituição, você não precisa ler toda ela. Não precisa ler por completo. Lá no nosso edital, diz quais são os artigos referentes à Constituição Federal. E também temos questões aqui para vocês praticarem e revisarem temas que geralmente caem e que já são de costume serem cobrados pela banca. Eu vou deixar o link dessa porchila na descrição do vídeo e também nos comentários. Na nossa quarta aula, pessoal, vou trazer questões que a banca já cobrou para a gente analisar, ver como ela está cobrando as questões. Se você deseja a aula 4, comenta nesse vídeo Quero a aula 4 para a gente ver o que vocês estão gostando para a gente poder também trazer mais vídeos aqui para o nosso canal. Comenta aí Quero a aula 4. Até mais!